Salve, salve YouTube! Eu sou o Mamute! Eu sei que você viu aí o vídeo, a thumb do vídeo, o título do vídeo, o bug do atropelamento, o atropeladão, que nem o Patriota falou, o bug do atropeladão, que é basicamente o seguinte, você usa o nitro e você vem correndo, sabe quando você vem correndo e bota pra baixar, aí teu boneco começa a deslizar, e se tiver alguém na frente ele dá uma rasteirinha, ele dá uma empurradinha assim ó, tum, tum. Então, quando você usa o nitro, sabe, aquela garrafinha de nitro, ou o medalhão de nitro, e você vem correndo e dá essa escorregada em alguém, o nitro ele dá uma força a mais, só que essa força tá absurda, e o que acontece, você bate no cara aqui, e o cara em vez de dar um toquinho pra trás, o cara faz assim ó, vai embora, ele vai voando até, ele sobe 50 metros e depois cai, pum, e toma dano de queda e morre. É instant kill, você mata o cara de primeira, aí qual, mas não é fácil de você vir correndo e empurrar um oponente, a não ser que você jogue a bug e o bug nele, mané. E aí a gente tá em dupla, eu e Patri, fazendo essa safadeza aí, pra vocês verem o tal do bug do atropeladão, valeu? É, é incrível, velho, o cara dá a bug e o bug, eu venho correndo, dou uma rasteirinha mesmo, o boneco do cara vai, já era, esquece, quando o cara cai no chão ele morre de queda. Às vezes o cara voa tão alto, mas tão alto, que dá tempo de ele sair da bug, pegar a luva, aí ele dá um soco pro alto e não morre, às vezes o cara não morre. Mas tem alguns ali no vídeo que vão ficar brabo, mané. Então, é isso, aproveita aí pra você usar o bugzão do atropelamento e bora pro vídeo, mané, que tamo junto. Você quer jogos com os melhores preços e as melhores condições? Então só tem um lugar pra você ir, é na nuvem. Na nuvem você encontra jogos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Mobile. Na nuvem a entrega é imediata e você conta com várias formas de pagamento, tá? Pode ficar tranquilo que a nuvem é 100% confiável. E agora vamos falar do que interessa, preço, né? Na nuvem você vai encontrar as melhores condições do mercado, tá? Vários jogos aí, a partir de 5 reais, jogos abaixo de 10 reais, vários gift cards, uma infinidade de coisas. Então já para tudo que você tá fazendo, clica na descrição desse vídeo, lá você vai encontrar o link. Cria sua conta e bora pra nuvem. Eu tô meio alto, cara, eu acho que eu vou ali. Tá. Tá. Na verdade eu posso pegar o carro aqui e pra você... Aparece. Tá matando aí? Dando bambuzada? O bambu tá comendo solto. Parece que tem alguns botes. Ah, cara, esse negócio da mira tá demais, Lec. Mas tá puxando muito. Tá, tá horrível. É toda partida, as três vezes, no mínimo. Vem nele. Tranquilo. Caraca, já estão matando o bóis, Lec. A gente mata eles agora. Eles estão no carro de bóis, velho. Estão no carro de bóis, né? Estão matando, metendo balestra nele. Eles vão explodir o carro. Explodiu. Eu roubei um. Tá zoado. Boa. Tá, agora a gente só tem um problema, Monty. A gente errou o bóis. A gente errou o bóis? Não tem problema, não tem problema não. A gente pega um carro aqui e vambora, mano. Curamos. Ah, já tá pô. Tá pô. A gente vai no outro bóis agora. Bora. Tem que tá lá embaixo, né? Posso fazer um teste aqui? Um nito. Nada. Dois nito. Quanto é esse aqui, eu acho, tá? Três nito. Não, quase só nada. A gente tá sendo seguido. Tá tranquilo. De balestra. Dei os 63 nos dois, já. Mais 63. Chegar nessa rampa aqui, eu vou descer, tá? Aqui, desci. Só na merda. É um tiro cada um. Acabou. Pronto. Não tapa na cara dele aí, que ele mata. Beleza. Vou ver a bolinha. Tem um laser, tu quer laser? Eu peguei aqui, só de sacanagem, mas... Tô de balestra. Beleza. Três nito, eu mato o carro se estiver fora aqui. Como é que é? Não entra mais ninguém. Peraí, para o carro aí. Vou fazer o teste. Qualquer coisa a gente pega esse outro aí. Calma aí. Ó. Um nito. Dois nito. Três nito. Vou deixar quieto esse cara aí, tá? É. A gente não achou bug, cara. É, por favor. O povo pede. O povo quer jogar de bug, acabaram de matar o boss, então. E eu só tenho duas bolinhas. Ah, três ombradas de nitro? Ah, mas aí é ruim. Ah, ombradas de nitro. Ah. Beleza. Acabou, acabou. Os caras pegaram, hein? Pegaram. Acompanho vocês desde a temporada Marvel. Tamo junto, Bernardo. Faz tempo já, hein? É isso. Era a época dos poderes, velho. Eu queria aquela sniper a laser dos Island de novo. Nossa, aquilo era muito bom. Aquela lá, mané, que a gente roubava. Outro carro ia ser um obstinco. Nem ia clicar. Quem ia jogar de carro? Olha aí, aconteceu... Que, que... Pega, pega, pega. Vou voar. Eu não tenho como voar. Estou escondido aqui. Tá, pega. Calma, calma. Estou escondido, estou escondido. Só para pegar o carro. Estou contigo. Meu Deus. Lá, o Minuto está na merda. Boa. Cadê o outro? O outro está aqui em cima. Estou tomando. Sem shield já. Vou ver. Vai. Fiquei sem bala, velho. Então, é agora. GV. Só precisamos de bug. Tá. Tá ali o poder, vai tu pegar. Ah, tu pegou a pump do boss? Pegou. Peguei a pump do boss. Tu quer? Não, não. Fica com ela. Vou pegar uma outra. Beleza. Só ajustar. Plots. Não temos bug e bug. A gente pode pegar o carro do boss, né? Pode. Agora a gente só precisa achar as bug. Achar o meta. Você que é o... Procurando bugs, no bugs. Morrendo. Perdemos. Você não tem, perdeu o jogo. Tu usou aquela que tu achou? Usou, né? Eu usei no... No biscoito ali que estava atacando. Achar um cacto aí, atropela um sim. Tá. Uno. Não tem NPC que vende bug, não, né? Cara, eu acho que não. Se tivesse... O pessoal ia farmar. Ah, eu tô de luga, já. Ó, então. Os caras que estão com o medalhão da caótica lá, eles passaram pelo bagulho perdo pra... Pra... Sistema anti-bug bug. Entendi. Teste. Olha ali. Desse é um bug eu ganha. Boa. Assim, dentro do sopa não vai ter, né, cara? Não. Meio do aberto. Caramba, cara. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar com 10, 9, 8... Ah, mano. É muita cagada, né? Se eu tá perguntando se tem algum NPC... Opa, aqui é um pão. Só pegar. Tu quer que eu use ela ou você? Não, posso pegar. É você aí, né? Melhor. Beleza. Agora a gente usa em bot no que for. Uh, e tem mais aqui. Boa, pegou. 4, 1. Quer ficar com 2? Dá a ombrada em um e a gente atira no outro, tá ligado? É a ombrada nos dois. É que vem... É, mas não é a ombrada, né? É a rasteira, no caso. É a rasteira. Tu vem correndo e arrasta. No chão, tem que arrastar. Ele dá. Ele dá na frente do cara, que é o cara voa muito longe. Nossa, tiro. É agora. É o clipe. É o momento. Faz o clipe, moleque. É o momento que o povo queria ver. Tá ali. Acho que é um bot. Já joga ele de cima pra baixo. Só pra gente... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou ser preso. Vamos lá, vamos lá. Toma, bot. Uh! Ha, ha, ha! Tu tá ali, tá caralho, botzão. E aí, meu irmão? E aí, men? E aqueles ali embaixo? E aqueles ali embaixo? Pô, ficou um pena de gastar o Poggerug, mano. É, quer gastar no... Caraca, velho. Eu vou só na empurrada normal mesmo. Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa senhora! O cara tá de sangue, caralho. Mano, foi muito alto, cara. É porque eu acho que ele pulou, velho. O cara tá de brincadeira, mano. Ah, é muito bom isso, cara. A empurradinha com o Nitro é muito bom, velho. Fala sério, velho. Agora, se o cara tá de luva, ele consegue alterar, né? Se o cara tá do quê? De luva. Ó, tem alguém aqui. É bot? Vem cá, bot. Gente, você agendou uma viagem na Pátria Waterline? Vamos lá, moleque. Que grande país é, hein? Vamos lá, vamos lá. Tu tá dentro da casa? Eu não consigo te empurrar, né? Cara, pior que eu tô... Não. Carro, carro, carro. Passou longe. Cara, os caras tão pegando... Acho que foram pegar o medalhão do Bojan. Bia, medalhão não. O... Qualquer coisa, só desce do lado deles aqui. Eu vou fazer isso agora, já. Desce o organismo, desce o organismo. Não desce, hein? Vamo. Te vira no outro. Caraca! Já foi? Não morreu, ele não morreu, ele não morreu. Eu não sei o que ele fez, mas ele não morreu. Moleque, ele voou muito, mas ele não morreu, moleque. Ai, caraca. Moleque, eu não sei qual foi, se ele caiu em cima do negócio ali, ou se ele conseguiu usar alguma coisa, mas ele não morreu, mano. Filha da mãe, velho. Ele usou luva? Ele subiu tanto que deu pra ele usar luva, tá ligado? Ah, não, não pode ser. Tá aqui na frente. Se tem bug, ele tem alguma coisa na mão dele. Deixa ele. Acabou. Cara, ele não tava de luva, gente. O que ele usou que ele não... Cara, eu não sei. Ele voou muito, mano. Ele voou tão alto que não morreu, mano. Usou nitro? Nitro não dá dano de queda? Ai, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Estão separados, estão separados. Se quiser descer, desce e desce e joga bug nesse. Calma, acho que nem preciso. O cara tá pranchando já. Fiquei saindo. Vai. Quer matar esse daqui? Vou matar esse aí. Vou matar, hein. Vou matar. Deixa ele vem, deixa ele vem. Ai, desculpa. Cara, o cara não tá se nega, velho. Ali é o negócio escurado. Ah, tem outro. Ali, 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 na direita, na direita. Ih, mas tem mais, hein? Tá pelo carro na direita aqui. Vou pegar a dash. Olha o cara, olha os caras. Aqui tá um todo, cara. Aqui tá um todo. Aqui tá um todo. Aqui tá um todo. Se alguém vier atrás, eu vou mandar. Pegamos o dash. Olha, os caras tão querendo vir. Deixa eles virem, deixa eles virem. Tá, a gente... Aqui em cima da montanha. Aqui em cima da montanha. São dois carros, eu acho. Vou tirar, hein? Vou tirar, hein? Vou tirar. Vamo, 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 vamo. Tirei, tirei, tirei. Questão de dash. Sem vergonha. Boa. O outro rodou lá pra baixo. Troquei de carro. Tá. Pegou, pegou. Pô, cara. Os caras ficaram numa posição muito boa pra fugir, mano. Tirei esses daqui, tirei esses daqui. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Já empurrei um. Vai no outro. Cadê o outro? Nem sei, mané. Aqui em cima. Pé do carro. Pegou o carro, tô. Entrou no carro, entrou no carro. Finalizou aquele ali? Tô tomando coisa lá de cima, mano. Cima da ilha. Nossa, esconde. Cadê tu? Tá, bora. Finalizou o outro cara? Cara, não tenho certeza. Acho que não. Aqui embaixo, aqui embaixo à direita. À direita. Direito. Bora. Beleza. Só acertar bala. Não tem mais bug, tá? Caramba, mano. Vou te falar, hein. Os caras lá de cima ignoraram eles, tá? Vou carregar. Vou carregar. Tá, então agora acabou a brincadeira. A gente vai ter que jogar sério e não temos bug. Os caras provavelmente tem. Esses caras tão looteando desde o começo da partida. Eles pegaram o bagulho da mina lá e eles tão looteando até agora. Estão na pedra, ali. Lá na reta, tá lá. Lá em cima é o que você diz, né? Boando agora. A Gwen tomou 50. O problema é que o laser não é tão preciso assim, velho. Pode meter o louco por cima dele. 70 na Gwen. É, mas eles vão entrar no lugar, gente. Pega a gente aí, porra, cara. Dá uma olhadinha só. Aqui. Opa. Cadê nossas bug, 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 bug? Ah, mano. Pô, caraca. Mas aí, é muito zoado isso, velho. Caraca, muito bom, mano. Os caras voando... Sem fim. Eu achei que aqueles dois ali, um voou e eu ia matar o outro e ele ia morrer antes do outro descer. É, então eu também. Tá vindo pra gente, vindo pra gente, vindo pra gente. Tá. Tá. Vamos lá. É animada no carro. Tamo bem. Andai, andai, andai. Vai. Nossa, amigo, tô longe. Deixa eu só estourar isso aí. Podia ser uma bug, né? Podia. Mas... Não. Não, será que no cofre, não, né? Não cofre aqui do lado. A gente tá vindo aqui agora, acho que é o mesmo, cara. Cara, eu acho que se a gente tivesse no cofre, já tá na mão desses caras. Opa, aqui! Espera. São duas. Tu quer olhar ali dentro, a gente olha. É, vamos olhar ali. Vai que os caras deixaram. Só que eu só tenho medo de entrar. Só cuidado pra não ter gente aí. Depois eu danço todo mundo. Tão vindo, tô vindo que foi cima. Tem, 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 tem. Mais duas. Tô com quatro. Quer levar duas? Não, pode levar. Tenho certeza? Tô com quatro. Tô com quatro. Carro voa longe. O cara tá sem shield, já. Pode voar neles. Tá andando aqui embaixo. Tá vindo, tá vindo. Tô com dois. O outro passou. Traz bem. O outro atrás, né? O cara tá de bug, né? Morreu. Caraca, não é tu, senão... É o cara? Não, não matei, foi mal. Ficou vivo. Ele tem bug, vamos pegar os bugs dele. Tem cura pra tu. Ui, a gente tem que ser gás, 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 gás. Vazou, 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 vazou. Perderam o medalhão aqui embaixo. Beleza. Pegaram. Tá saindo lá, dali, ó, dali. Tô dando. Não tem mais cura. Só tô vendo uma multa. Vou me curar aqui no cacto. Beleza. Tô vendo, tô vendo. Tá longe pra caramba. Tomou muito. Vou andar um pouquinho pra cima dele. Ali é um bot, né? Embaixo dele acho que é. Não, não, não. Tem uma carreira agachada aqui. Tá agachadinha atrás dessa caixa branca aqui, ó. Tá. Eu vou subir. Eu não chego. Tô aqui, tô aqui. Buguei os dois. Tô pegando. Tô tudo embaixo. Acabou. Eu dei um tiro, moleque. Um tiro. Tô mandando todo mundo juntinho, cara. Ah, o cara me dançou, velho. GG, velho. Atropeladão. Atropeladão? Caraca, você manda atropeladão aqui. Esquece, velho. O atropeladão é muito bom, velho.